Salve galera, abodão aqui na área, jogando hoje Super Mario 64, pra gente dar uma estressada aí de Castlevania, né? A última luta aí com a morte foi bem estressante pra mim, o que me deu algumas ideias de como fazer alguns vídeos daqui pra frente. Então, se você é novo aqui no nosso canal, se liga aí que aqui embaixo na nossa descrição tem todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e um adendo aí pra nossa rede no Discord, estamos começando com um servidorzinho aí no Discord, você consegue falar comigo a hora que você bem quiser, fica por dentro aí do calendário de lives, do nosso calendário de gravação, das artes que eu tenho feito, toda vez que eu solto vídeo aí, primeiro eu aviso aí no Discord, porque de vez em quando o YouTube não entrega aí as notificações de vídeo, então fica ligado aí que na nossa descrição tem um monte de coisa legal aí, dá uma olhada, e antes da gente começar, eu gostaria de mandar aquele salve maroto pro nosso parceiro, então vamos nessa. Galera, nós estamos com o canal parceiro aí, o grande... Ixi, esqueci o nome do... Anubis, 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 de novo, de novo, de novo. Galera, nós estamos aí com o canal parceiros, o Anubis Gameplay, esse cara aí lindo, maravilhoso, deu uma grande ajuda aqui pro canal, antes da chegada dele, a gente tava aí com 89 membros, e agora nós estamos com 122 membros, então queria deixar um grande agradecimento aí pro nosso amigo Anubis, e pra todo o pessoal que veio aí, todos os novos inscritos que vieram através do Anubis Gameplay. Então galera, dá uma chegada lá no site do cara, na descrição aí tem o link do canal dele, ele faz gameplays diversas aí, de jogos que ele gosta, é bem diferente da proposta aqui do meu canal, mas é muito legal, então eu peço aí pra vocês darem uma chegada no canal do cara, que tá bem bacana aí o conteúdo, beleza? Sem mais enrolações, vamos aí pro nosso, então ó, Anubis, valeu meu mano, tamo junto. E, já que eu tô fazendo um agradecimento pro nosso parceiro Anubis, um grande agradecimento aí a todo mundo que tem apoiado o meu trabalho aí, o pessoal tem sido muito presente, muito maneiro aí, muito legal a força que vocês estão me dando, então galera, se você me deu um apoio, se você me deu uma ideia pro canal, valeu gente, este canal não é nada sem vocês, então sem mais delongas, bora aí pro Mario 64. O Mario já tá dormindo, né, porque é isso que ele faz, a vida dele é bem difícil, tamo com 27 estrelitas, eu acho que eu vou fazer hoje a tela do... isso, Mario. Eu acho que eu vou fazer a tela dos fantasminhas hoje, que eu vou mudar uma aí de... GASBUSTERS! Nem lembro mais pra onde que é o bagulho. Então a tela do fantasma é aqui. Aqui, galera, eu só queria fazer uma ressalva aí, tem vários vídeos na internet sobre este assunto, deixa eu só dar um mata-leão aqui nos fantasminhas, depois eu vou fazer um vídeo de curiosidade sobre isso, mas por muitos e muitos anos, o pessoal tentou desvendar o que que tava escrito aqui na placa dessa estrela, só que como vocês podem ver, a resolução é muito ruim, muito ruim mesmo, tá? E... Acreditavam se o que tava escrito aí era L is real. Vai, Mario, vai, vambora. Então, as pessoas acreditavam aí que seria possível jogar com o Luigi em Super Mario 64, e por muito tempo, isso foi meio que um mito do jogo, e só nos últimos anos a gente descobriu aí que a lenda do Luigi era real e que sim, daria pra jogar com o Luigi no Super Mario 64, porém, por motivos aí que a gente meio que desconhece, não sabe se é por limitação na programação, por limitação no... Ih, caramba. As coisas tá voando aqui, bicho! Tá. Eu nunca lembro aonde que eu tenho que ir pra pegar a primeira estrela nessa casa fantasma aqui, mas beleza. Não é aqui. Então, essa história do L is real é um negócio bem interessante de se falar, porque foi uma lenda aí na época de lançamento do Mario 64 e posteriormente. E tanto é que isso era, de certa forma, real, que a Nintendo depois concretizou isso, né, dando pra jogar aí com o Luigi na versão de Nintendo DS. Caraca, mano, eu tô perdidão aqui. Eu não lembro como que fazia, mano. Big Bulls Haunt. Goa Ghost Haunt. Não faço ideia de onde que eu tenho que ir, mano. Aqui vai sair aqui. E aí você... Ali não dá pra ir ainda, porque a gente não tem o Chapéu Invisível. que vai sair aqui. Aí tu entra aqui. Aqui também não é. Eu acho que talvez seja lá embaixo. Aqui. Cadê os fantasminhas? Não tem fantasminha? Legal. E aqui a gente sai do outro lado. aqui eu acho que a gente vai sair lá na parte de trás da casa. Certo? O pessoal fala, não, mas... É, você tem que jogar jogo que você não sabe jogar. Cara, tem muito jogo que eu já joguei e não sei jogar. Eu não faço ideia. Ah, eu acho que eu lembrei o que eu tenho que fazer. É, é isso mesmo. A gente sai lá do lado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é matar os fantasminhas. É literalmente Gus Busters. Aqui tem fantasminha? Não, aqui não tem fantasminha. Eita, nós. Aqui também não tem fantasminha. Aqui tem. Isso. Deixa eu matar esse olho primeiro. Ainda falando sobre o L is real, o que acabou acontecendo é que o hype ainda se tornou maior ainda depois que o pessoal começou a jogar o Zelda Ocarina of Time. É isso mesmo. porque lá tem a mesma placa, o mesmo, a mesma estatuazinha que tem ali no meio da da fonte, no pátio do castelo da princesa, tem no Zelda Ocarina of Time. E aí o pessoal ficou, mas como assim? Né? A verdade é que o Zelda 64, o Ocarina, né? e o Mario 64, eles são praticamente, eles usam o mesmo motor gráfico. Então, a Nintendo criou um... Tô só atraindo o fantasminha pra cá, se ele viesse, né? Vem, fantasminha. Acho que ele tá enroscado ali. Ai, quase que eu caio. Então, a Nintendo, ela criou um motor gráfico pro Mario. Ai, quase que eu caio. E ela reaproveitou esse motor gráfico no... E tá faltando mais fantasma onde agora? Será que no piano tinha? Esse piano aqui dava susto em todo mundo, mano, ó. Chega aqui, ó, e toma uma mordida. Ó, ó, vixi. E dava susto isso aqui, hein, mano? E o que aconteceu é que a... Consegui? Não. É que eles fizeram o mesmo motor gráfico, ou utilizaram o mesmo motor gráfico tanto pro Mario como pro Zelda. Então, a estátua tá presente nos dois jogos, tanto no Mario como no... Eita nóis. Como no Zelda. Isso só contribuiu pra deixar o hype maior e maior, né? Mas, assim, por muitos anos quebraram o Mario 64 programação do jogo, escovaram, escovaram, escovaram e não encontraram o lance do L is real. Só depois que teve aqueles uns vazamentos aí de betas e algumas outras coisinhas, alguns arquivos aí que vazaram, é que foram descobrir que tinha, assim, um modelo do Luigi no Mario 64. E aí descobriram que o L era real mesmo no final das contas. Isso, parabéns, Mario. Aqui tem fantasminha? Tem nada. Mano. Tem que achar esses fantasmas. Onde mais tem fantasma, Mario? Beleza. Nós estamos no topo do topo do topo e eu não achei todos os fantasmas ainda. Aqui tem um fantasma. Beleza. Ixi, só que eu acho que esse aqui não contava, hein? Eu acho que é só os que estão no andar de baixo. Ih, meu Deus! tá aqui, ó. Ok. Aqui a gente já veio. Tá difícil, hein? Onde mais tem fantasminha aqui que eu não não olhei, mano? Aqui tem fantasminha? Tem. Tem fantasminha aqui. Cadê? Olha aí, ó. Vem, safado. Tem dois. Logo pra piorar mais ainda tem dois. Vem. Beleza. Acabou? Here comes Master. Aí, boa. Era isso que tava faltando. Agora vai ter um Big Bull aqui fora. Olha aí. Muito obrigado, Mario. Eu acho que eu não tenho que dar Ground Pound. Na verdade, é socão. É isso mesmo. É socão. Socão no fantasma. Vamos lá. Na porrada eu não tenho limites. Toma. Agora ele ficou fast. Gotta go fast. Êêêêêêê. Maravilha A escadinha vai subir? Vai Agora ficou fácil Beleza Depois eu coloco aí na edição A estatuazinha A mesma estatuazinha no Ocarina of Time Vamos pegar mais umas estrelitas O legal é que essas pistas Tipo, ah, passa tal coisa Era pra ser uma Pista aí do que você tem que fazer No game Pra pegar a estrela Só que pra mim, às vezes, não é um Facilita em nada Eu vou tentar pegar a estrela que Que tá no... Não, não é aqui Que tá no topo da casa agora Que tem outro Big Bull lá Isso, errei o pulo Muito bom Ai, meu Deus Beleza? Ah, ok Caraca, mano Primeiro... Eu fiz o pulo de primeira Daquela vez, né Tô jogando, acho que Muito na diagonal Vai, Mario Ô, Mario Você é burro Por que que eu vou perguntar, né Depois é... Agora eu sei por que que o Pai Troll Sofria no Mario Super Mario 664 Fazer as coisas no Mario 64 já é meio difícil Imagina Numa hack Infernal Do negócio Beleza, tamo aqui Aqui a gente só precisa ir aqui fora E vai ter um Big Big Bull aqui Ó, nosso coleguinha Eu só preciso tomar cuidado Porque aqui eu não posso Fazer movimentos bruscos Pra não cair Maravilha, Mario Você... É o verdadeiro caça-fantasmas Beleza Não, Mario Não, Mario Primeira vida perdida Vamos voltar lá Mamma mia Sua orelha Boa, Mario O Mario É o melhor personagem de todos Sabe? Ele só é machão no... No Smash Bros Porque... Aqui, meu amigo Como que o Bowser Não consegue ganhar dele A gente não sabe Uma dúvida Enquanto a gente sobe lá Eu vou falar de outros joguinhos aí Que eu tô prometendo, tá? É... A gente tem aí... Tô devendo pro meu tio Top Gear Ah, legal, Mario Obrigado Muito obrigado Então o jogo... Meu Deus do céu, Mario Muito obrigado, Mario Chuta a parede mesmo Obrigado É... Tô devendo aí o Top Gear Tô devendo aí o Golden Axe Tô devendo aí pra minha querida priminha O Paper Mario Só que o Paper Mario Seria muito legal Jogar outros games antes Principalmente O... Super Mario RPG Pra explicar Algumas questões aí De como surgiu O Paper Mario Boa Ha... Agora olha onde vai parar Essa estrela Olha aonde vai parar Essa estrela E pra pegar Essa queridinha aí É difícil, hein, mano E a câmera ajuda Sim Que é uma maravilha Mas eu já sou vacinadão Se eu não me engano Aquela caixa ali também É uma estrela Então a gente já vai pegar ela também E a gente termina Um episódiozinho aqui E aí eu já gravo outro, tá? Porque é assim Não tem tempo pra gravar A gente grava quando dá E é isso aí Eu não esqueci dos jogos Que eu tô devendo aí Pra galera, beleza? Só... Como eu não tenho muito tempo Pra gravar Eu vou gravando Conforme dá E eu tô dando Uma atenção especial Aqui pra série Ó, peguei a quinta estrela Tô dando uma atenção Especial aqui Pra séries Porque são jogos Muito compridos, né? Top Gear E Golden Axe É só pra... Como que fala? É... Vai ser o quadro Do Bodão Passando Raiva É o... Até da reja Até passar raiva Principalmente o Golden Axe Ou Top Gear É até passível De se fechar Porque ele é um joguinho Teoricamente até curto Puta... Ô, Mario Mas você também, viu? Beleza Vamos lá pegar aquela caixinha agora Cacheta Agora o Golden Axe Jogo arcade Que é feito pra comer dinheiro alheio Mano É muito treta O Golden Axe É um desses exemplos Não, não cai não, Mario Não, 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 não Vocês querem ver eu subir de novo? Então tá bom Vamos lá Adoro Ei Ei E não só isso Tem outras tretas Daí também Ei Não, Mario Não, Mario Não, Mario Vocês querem ver eu subir de novo? Ei Alegria Então eles usaram o modelo do Mario RPG Pra fazer o Mario 64 E por causa da treta que aconteceu entre a Nintendo e a Square Enix Que no caso na época era Square Soft Eles fizeram o... A Nintendo fez o Paper Mario Então o Paper Mario ele é uma continuação espiritual, vamos colocar assim Do... Super Mario RPG A Lenda das Sete Estrelas Que é um dos melhores RPGs De longe, assim, do Super Nintendo Por muitos motivos Não só porque ele joga o... A utilização do hardware do Super Nintendo na... Não, Mario Não, Mario Não, Mario Não faz isso, seu desgraçado Meu Deus do céu Filho de... Dois mil anos pra pegar uma estrelinha, Mario Uma estrelinha Sério? Sério, Mario Sério? Sério que você faz isso comigo? Eu acho que nesse vídeo Eu já vou estar usando a minha ideia de como fazer outros vídeos Deixa eu pegar umas moedinhas aqui Obrigado, Mario É... Se eu estiver utilizando Vai ter uma barra aí do lado esquerdo da tela Onde tem o meu nível de estresse Tô marcando aí meu nível de estresse e minhas pistoladas Acho que vai ser uma forma legal Não, Mario Não, Mario Não faz isso, seu filho de meretriz Meu Deus do céu É o quê? A quarta, quinta vez que eu tô fazendo isso aqui? Já? Já, já perdeu a graça Já Aí o pessoal fala É, mas é muito fácil ver se já jogou isso aqui É, vem fazer essa porcaria Não é fácil É que às vezes eu consigo de primeira E parece muito simples Mas não é muito simples Eu não quero você Sai Vai, 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 Mario Vai, Mario Vai, Mario Vai, Mario Vai, Mario Vai, Mario Beleza Devagar agora Essa câmera não ajuda Devagar Só falta ali ser moeda, mano Eu tenho quase certeza que ali é uma estrela Beleza Ah, legal É uma vida Parabéns, bodão Yeah Ride, big bull, merry go round Não faço caçambas de ideia Ah tá, é porque eu entrei no curso 5 Vamos pegar a moeda da... A estrela das moedas vermelhas Mais fácil Na verdade, acho que tem uma passagem secreta aqui em algum canto Vamos pegar a das moedas vermelhas Vai, bora E tanto é que eu tô dizendo que, tipo, é difícil E eu não lembro das coisas que eu esqueço Eu esqueço o que tem que fazer Eu esqueço um monte de coisa Vai ter uns vídeos bem legazinhos aí Pra gente se preparar pra séries maiores, né Paper Mario dá um... Daria uma série gigantesca Ah, legal Não é esse Também não é esse Então é... Esse Esquerda Não É cima, direita e esquerda Cima Direita Esquerda Não sei se aqui tem uma estrela ou uma moeda Tem uma estrela Meu Deus Here we go Então vamos pegar mais uma Ah, você tem 30 estrelas Agora você é mais poderoso Uh... Acho que daria pra pegar o das 100 moedas aqui também Tranquilamente Eu fiz 45 Que não seria difícil fazer mais Então vamos lá E... De novo Beleza E aí quando a gente terminar a nossa série aí do Castlevania Vamos pro próximo game Eu já escolhi Porque eu ia fazer na verdade O game original Mas eu lembrei que eu tinha dito Um tempo atrás Que eu ia trazer Sempre que eu pudesse trazer uma versão modificada Eu traria E eu Já tava me desviando do meu objetivo aí Então eu vou trazer sim Uma hack room Do game que eu ia trazer E... Depois Em outra oportunidade Eu trago o game original Fazendo uma runzinha em low percent Do... De cujo Eu ainda não vou falar o nome Mas provavelmente todo mundo já sabe Né? Porque... Enfim Quem me conhece Eu conheço um pouquinho Das referências da Nintendo Já sabe qual que é Muito disso É porque eu queria trazer ele Diretamente do... Meu Super Nintendo Agora que eu comprei As placas de captura E tudo mais Beleza Eu peguei 4 moedinhas Ué? Eu entrei aqui? Ah, entrei Então não é aqui Estamos com 4 São 8, né? Ah, eu acho que não dá pra pegar o... Não vai dar pra pegar o das moedas Porque se eu não me engano Tem uma dentro do... Do lugar lá Que eu não tenho acesso ainda Legal Será, mano? O que que tem ali? Boa pergunta Bom, vamos continuar explorando Aqui eu já vim Aqui é o lugarzinho secreto Tem umas dentro daqueles... Cúmbulos Ah, tem mais uma aqui São... 5 Beleza Tem mais alguma pro lado de cá? Será? Não Ok Ah, Mario64 Eu tava conversando com um primo meu Que ele gostaria de começar... Jogos, né? Beijo aí, Miguel Beijão do Bodão Tio Bodão Isso, Mario Parabéns Mario virou... Canelone ali Ficou apertadinho 7 Se eu não me engano Tem a oitava Tá aqui, né? Não, não está Legal Falta só uma agora Sério que a última não tá lá, não? Que legal Vai, túmbulo Bora, túmbulo É E eu tava dizendo Pra esse sobrinho meu Pra ele começar A estudar primeiro Jogos em 2D Pra depois ir pra 3D E isso tem muito a ver Com, por exemplo A dificuldade que estou tendo Aqui agora Neste breve momento Por quê? A última tá aqui, ó Beleza Maravilha Tô com 16 moedas Acho que eu consigo pegar Mais um pouquinho Lá em cima tem um Breguenites ali Das moedas azuis Vamos lá atrás Porque se a gente já puder Matar essa estrela Tanto melhor É... Por quê? Porque, tipo Jogos 3D De exploração Eles... Na verdade Todo jogo 3D, né? Ele adiciona Um eixo adicional Que é o Z Que seria Profundidade Ah, pega a moeda Aí você vai falar Tá, Bodão Beleza E aí? Qual que é A mágica nisso? A mágica nisso É que é muito diferente Você explorar um jogo 2D De um jogo 3D Tá? Isso você vê no Mario Isso você vê no Zelda E a gente tinha Uma exploração enorme Já em 2D Em 3D Isso se intensifica Porque você tem todo um eixo novo De exploração Então, quem jogou Por exemplo Ocarina of Time Fez aí o... Por exemplo O Templo da Água Do Ocarina of Time É um ponto de travada Todo mundo para aí No Templo da Água Por quê? Porque Como ele tem esse eixo novo De exploração É muito difícil Então você procura Tanto em esquerda Direita Cima e embaixo Como procura também No Z Que seria a profundidade Então tudo isso Gera uma dificuldade enorme Então por exemplo aqui Não basta eu procurar Em todas as portas Eu tenho dois andares Para trabalhar Entendeu? Então isso é... Gera uma amplitude Vamos dizer assim Uma grandiosidade Para o game Que eles não tinham antes Não basta eu explorar Todo um cenário 2D Eu ainda vou ter Algum lugar para escalar Ou algum lugar Para mergulhar Então fica uma dica Fica essa dica também Se você quer entender Animação Desenho Programação de jogos Começa com o 2D Não que você não possa Não, não pode Pode Mas fica muito mais fácil Você entender o 3D Depois que você Entendeu o 2D É aquela velha história Primeiro você aprende a andar Depois você aprende a correr Entendeu? Fica muito mais simples Beleza Já estamos com 71 moedas Eu vou Fazer o que agora? Eu vou dar um pulo lá fora Porque lá tem uma Tem umas caixinhas aqui Que dão moedas Esse bloquinho é muito divertido Parabéns para quem pensou nele Tem uns inimigos Aqui também Que a gente pode Pegar mais umas 3 moedinhas Uma, duas Cadê a terceira? Cadê a terceira? Três Voltando a história De jogos que eu estou devendo Estou devendo também Chrono Trigger Mas isso também vai ter que ser Uma série Porque Chrono Trigger É muito grande Se eu for salvar ele Fazer todos Os finais Tudo que tem para fazer No game mesmo Fazer É A sidequests Tudo Daria uma série bem grande É um dos maiores E melhores RPGs Que tem no Super Nintendo Se não o maior E aí também tem todo A parceria Da Square E conjuntamente Com a Kira Toriyama Que é o criador De Dragon Ball Já matei essa Já Here we go E você deseja salvar? Sim Agora a gente vai lá Pegar a estrelinha Das moedinhas vermelhas Caramba Os fantasminhas Estão alucinados Ali Agora onde Onde foi parar Essa estrelinha? Onde ele está? Está aqui É Garoto Então é isso galera A gente tem muita coisa legal Aí pela frente Então não percam Os próximos episódios Sai Fantasma Não vai me bater Então vamos Para os nossos Recadinhos finais Se você gostou Desse vídeo Se você gostou Do meu trabalho Deixe o like Aqui embaixo Do lado esquerdo E aqui embaixo Do seu lado direito Você tem O botão Inscrever-se Ou subscrever-se Porque eu não sei Por que mudaram o nome Mas se inscrevam No meu canal Eu trago Gameplays Curiosidades E o que mais Eu quiser O canal é meu mesmo Ou o que vocês pedirem Na descrição Tem toda aquela coisa Legal que eu já te falei No começo do vídeo E Tem aí A aba de comentários Então Por favor Deixe seus comentários Galera O que vocês estão achando Do game O que eu poderia fazer E Recomendações de jogos Vão deixando aí Está tudo anotado Eu só não consigo trazer Tudo ao mesmo tempo Por uma questão De tempo galera Mas Vai vir O que eu disse Que vai vir Vai vir La garantia Soid Então Muito obrigado Por terem assistido Esse episódio De Super Mario 64 Eu vou ficando por aqui Beijo do bodão Falou